Giovanni, salve, salve, aclamado, exagerado, boa noite, boa noite. O que esperar do segundo trimestre das Casas Bahia? Tamo junto. Então, primeiramente, a gente deve ter a consolidação ali daquela situação que foi confirmada mais recentemente, certo? Que é a aprovação do... A gente vai ter o vídeo do aquecimento, o vídeo do aquecimento do segundo trimestre sai nesse sábado, né? Então, a gente vai ter um vídeo mais estruturado, falando ponto a ponto de cada uma das operações do portfólio. Mas dando uma brecha aqui do que eu imagino, do que eu consigo pensar direto aqui do topo da cabeça, a gente deve ver justamente a confirmação. E aí, por isso, dados ali para a forma consolidando a resolução da estrutura de capital pela aprovação do plano de recuperação extrajudicial, que nada mais é do que a renegociação da dívida, certo? Então, isso daí deve estar mais ali dentro da operação. Não sei se ainda afetando 100%, porque foi aprovado muito próximo da virada do trimestre, se não já no terceiro trimestre. Mas, de qualquer forma, já devem ter pelo menos um proforma ali mostrando como fica. E aí, daí para frente, a gente deve ter algum nível, pelo menos, de projeção de como é que fica a matemática ali de fluxo de caixa, despesa financeira e por aí vai. Isso daí vai dar uma boa ideia de para onde estamos indo. Não tem qualquer preocupação, é muito tranquilo, porque, de fato, resolveu a estrutura de capital, mas não deixa de ser algo que dá a maior clareza do direcionamento. E a gente deve ver a continuidade da melhoria da qualidade operacional, certo? Se a gente olha a análise passada, a gente vê que os últimos três trimestres a gente teve aquela fundada inicial no trimestre que começou a mudança, essa alteração dentro da operação. Com o segundo trimestre que você vê alguma melhora e o terceiro agora, o do primeiro trimestre, que tinha já com dados ali positivos, não em níveis clássicos ali de operação da empresa, mas já com dados positivos, eu imagino que a gente teve a ver a continuidade da melhoria da qualidade, uma vez que foram feitas várias alterações lá atrás e aí esse efeito começa a passar, de fato, para a DRE, para a demonstração de resultado do exercício. Então, basicamente isso, com relação à operação é isso. Fora isso, muito provavelmente a gente deve ter o efeito positivo do varejo que vem há cinco meses consecutivos com dados positivos. A gente viu isso daí mais explicado na análise da Móvel. Então, basicamente ali um direcionamento de melhoria contínua. Talvez, dependendo do quão positiva for a melhoria do trimestre passado para esse, a gente possa começar, pode começar a ter uma, a vislumbrar até onde aquilo ali vai de melhoria. Fala da gestão, acho que é bem importante, durante o resultado, entender como é que a gestão está vendo a dinâmica e o médio e longo prazo da operação. E aí, possivelmente, também outros dados mais salpicados, que tem menos relevância nesse momento, mas que vão ter no futuro, que é o quê? A continuidade do desenvolvimento do Casos Bahia Ads, que é a parte de anúncio dentro do site do Caso Bahia, e market share, especialmente a diferença entre redução de non-core para core, o que é núcleo ali, que é linha branca, eletroeletrônico, móveis, e a linha non-core, deve ter cada vez mais uma redução de paridade entre os dois, entre os dois tipos. Mas, basicamente, isso. Acho que a parte cerne é a parte do estrutura de capital que está resolvida, e aí, agora, a parte de melhoria contínua da qualidade de operação. Tá.